Olá, consultores! Chegamos aqui para o nosso meio-dia e consultoria. Hoje o tema do nosso meio-dia e consultoria é liderar manipuladores. E eu quero dar algumas orientações para vocês, um direcionamento sobre isso, sobre como fazer isso, para que a relação consultor e manipulador seja prazerosa, seja uma relação gostosa de se ter, de você saber que você vai para aquele lugar, você vai ser bem recebido, suas orientações vão ser seguidas e esse processo vai ser bem executado, porque você depende que a equipe aceite, agarre de verdade as suas orientações, cumpra com o que você está orientando para que esse processo dê certo, para que esse processo seja um processo com resultados. Então é uma parceria que tem que existir aí, entre consultora, manipuladores e liderança do estabelecimento. Então a gente precisa entender alguns pontos aqui, tá? Que eu quero trazer para vocês. Fiquem comigo aqui então até o final, tá? Olá, Amanda, Carolyn, Camila, Adriana, Thalita, Rosimara, Valéria, Mariana, Nath, Mari, Mirelia, Mirelia estava sumida, hein? Lene, Malu, Joana, Tainá, Kelly, Valéria, Rosana. Bom, gente, vamos lá. Vamos entender um pouco sobre essa relação consultor-manipuladores. Existe toda uma forma do consultor chegar no estabelecimento e conquistar a confiança, a simpatia, né? É a amizade desses colaboradores. A forma como você conduz a sua chegada no estabelecimento faz muita diferença, né? Inclusive esse é um tema muito abordado na minha imersão online, né? A gente tem um tópico só sobre manipuladores, um tópico, um módulo, né? Só sobre manipuladores, um módulo só sobre, como eu posso dizer, treinamento, né? De manipuladores. A gente tem um curso dentro da imersão de liderança para manipuladores. Por quê? Porque esse é um assunto que tem que ser tratado com profundidade. É um assunto que a gente tem que sim levar em consideração. Por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui pra vocês. Porque essa relação precisa ser bem construída para o sucesso desse processo. Muitas vezes o consultor, ele fecha... Muitas vezes não, a maioria das vezes, né? Ele fecha o contrato com o dono ou com o gerente. E a equipe nem sabe que essa consultoria vai acontecer. A equipe não está ciente que mudanças nos processos vão acontecer. E que vai interferir no trabalho deles. A equipe não está ciente de que eles vão ter que mudar hábitos. E mudança, gente, vamos ser bem sinceros aqui. Mudança é um negócio chato. Até quando a gente, né, faz uma mudança na nossa vida propositalmente, porque a gente quer mudar uma área, porque a gente quer mudar um hábito. Não é uma coisa simples que acontece de uma hora pra outra, simplesmente porque eu quis mudar aquele hábito. Em alguns momentos a gente vai errar, em alguns momentos a gente vai se esquecer, né? Então é um processo. E isso a gente querendo já essa mudança. Imagine quando você nem foi consultado que essa mudança vai ser feita. Ninguém pediu sua opinião, ninguém perguntou pra você se deveria fazer essa mudança ou não. Você simplesmente tem que aceitar essa mudança, né? Goela abaixo, vamos dizer assim. Então por isso que essa relação consultor e manipulador tem que ser construída desde o princípio. Uma estratégia que eu posso trazer pra vocês aqui de como fazer isso é você fazer primeiro aos poucos, não chegar já querendo mudança. Se apresente pra equipe. Tire as dúvidas deles em relação ao seu trabalho. Saiba o nome de cada um, o que cada um faz. Informe pra eles o quanto o trabalho deles é importante. O quanto o trabalho deles vai fazer diferença pra essa mudança que o dono e a liderança desejam pro estabelecimento. Traga pra eles os pontos positivos dessas mudanças. O quanto que isso beneficia o trabalho deles, o resultado do trabalho do estabelecimento como um todo. E sempre reforce o quanto que o trabalho deles é sensacional, é incrível para o sucesso desse estabelecimento. Que eles são pessoas importantíssimas, são peças-chave para o sucesso desse estabelecimento. Para o sucesso da consultoria também. Então esse reforço positivo verbal é muito importante. Primeiro, conheça a equipe. Entenda suas limitações, seus erros, seus acertos. Conheça cada um pelo nome. Então primeira coisa, conheça cada um pelo nome. Saiba quais são suas funções. Se interesse pelo trabalho deles. Segundo, explique o porquê desse processo. Quais mudanças que virão. Deixem eles saberem o que vai acontecer. Essa coisa de não contar, de querer trazer as coisas passo a passo. Isso traz ansiedade pra eles, angústia. Eles querem saber o que vai mudar, o que vai acontecer. Então traga eles pra perto. Essa participação deles ativa no processo que precisa acontecer. Peça a opinião deles em relação a alguma mudança que você está trazendo. A sugestão deles. Deixe eles participarem. Deixe eles se sentirem envolvidos com esse processo. Outro ponto importante é a fase de treinamentos e orientações. A gente sabe que cada pessoa aprende de um jeito. Cada pessoa tem facilidade ou dificuldade de aprender alguma coisa. A gente tem que respeitar isso. Entender a capacidade de aprendizado de cada um. Entender como cada um aprende. E saber direcionar isso na prática. Então a gente precisa, de fato, ajudar a equipe a entender o processo como um todo. E entender as mudanças que estão acontecendo. Entender como elas vão acontecer no decorrer do processo. Treinamentos. A gente pode fazer tanto teóricos como práticos. Os treinamentos práticos, eles são muito bons em resultado. Porque a pessoa não só ouve o que você tem pra ensinar. Mas ela põe a mão na massa. Ela já pratica aquilo. Sempre que você vai dar uma orientação, faça primeiro. Depois faça junto. Pra depois deixar a pessoa fazer sozinha. Porque assim ela vai fazer três vezes a mesma coisa. E ela vai entender onde ela tá errando, qual que é a dificuldade. Você vai conseguir ver ali como que ela entende a sua orientação. E como você pode melhorar a sua forma de orientar. Porque às vezes pra você a orientação tá óbvia, tá fácil, tá didática. Mas pra pessoa que tá ouvindo não tá fazendo tanto sentido. Então você primeiro faz o processo que você tá orientando. Por exemplo, você vai ensinar a pessoa a higienizar o hortifrute corretamente. Então você faz isso primeiro. Depois faz com a pessoa. Deixa ela fazer e você vai colocando a mão junto. Vai ajudando ela a fazer. E por último ela faz sozinha. E você vai vendo onde ela tá acertando, onde tá errando. O que ficou claro da sua orientação pra ela. O que não ficou. Outro ponto importante, gente, é respeito. Conquiste o respeito dessas pessoas. Conquiste a admiração dessas pessoas. Com o seu trabalho. Você não precisa falar alto com o manipulador. Você não precisa bater de frente com o manipulador. Seu papel ali é orientar e direcionar o trabalho dele. Se alguém tiver que bater de frente. Se alguém tiver que brigar com o manipulador. Que não seja você. Seja um líder, um gerente. Ao você passar uma situação específica que tá acontecendo. A gente sabe que a gente vai encontrar colaboradores muito participativos. Que querem muito aprender. Mas também colaboradores mais resistentes. E essa resistência. É um item importante trazer aqui. Dificilmente ela vai ser ligada a você diretamente. Ligada à consultoria diretamente. Um colaborador resistente. Não, um manipulador resistente. Essa resistência já existe no local. Ele já está insatisfeito com algo. Ele já está desmotivado com algo. Aí vem você trazer um monte de mudança. Aí é a gota d'água pra ele ficar muito irritado. Ficar muito incomodado. Mas essa raiz desse problema já existia. E aí você tem que observar a liderança. Como que é a liderança desse local? Não a sua. Não a sua. A liderança do gerente, do dono, né? Dos cozinheiros, enfim. Entender como que é a liderança nesse local. O líder, ele é um líder que conversa, que orienta, que direciona. Ele grita com as pessoas. Ele atrasa o salário deles. Ele humilha as pessoas. Porque isso é um dos motivos de o colaborador estar insatisfeito com o trabalho. Está mais resistente a algumas orientações. Então a gente precisa entender a raiz desse problema. Porque você chegou agora. Não tem por que ele já ser resistente a você. Já criar uma barreira entre você e o trabalho dele. Geralmente a raiz está em outras situações que o estabelecimento já passa. E aí quando você chega, é mais uma coisa que ele não está afim de fazer. E aí ele se irrita, ele se incomoda. Então, observe a liderança com esses colaboradores. Como que o líder conduz essa equipe. Porque muitas vezes a raiz das resistências, da desmotivação, está ligada a uma liderança difícil, um relacionamento difícil do colaborador com liderança. Então é importante a gente entender esses pontos. Tenha uma boa conversa com líderes também. Para que eles sejam participativos. Para que eles orientem a equipe na sua ausência. Para que o processo continue quando você não está lá. Para que a equipe não fique naquela situação. Quando a consultora está aqui, a gente tem que fazer certo. Quando a consultora não está, não tem problema. Porque ninguém está aqui olhando o que a gente está fazendo. Então, tem que ter esse cuidado. Da liderança também estar envolvida no seu processo de consultoria. Para que você consiga fazer com que o processo caminhe todos os dias. Não só nas suas visitas semanais. Então, as suas orientações, os seus direcionamentos, continuem sendo dados pela liderança. Quando você não está lá também. Então, são cuidados, gente. Liderar uma equipe envolve mais você saber lidar com as pessoas. Respeitar as pessoas. Cuidar dessas pessoas. Motivar essas pessoas. Do que com regras e, sabe? Discussões, imposições. O nosso trabalho sempre vai ser trazer essa equipe para perto da gente. Para que eles se sintam felizes em fazer o que estão fazendo. Para que eles se sintam à vontade com essas mudanças. Para que eles queiram que essas mudanças aconteçam também. Então, vai exigir de você jeito. Vai exigir de você cuidado. Vai exigir de você um pouco de paciência. Um passo de cada vez. Não chegue na sua consultoria com ar de arrogância. De que sabe mais. De que você está ali e você sabe. Olhando eles de cima. Não chega já no primeiro dia com uma touca, um jaleco e uma prancheta mandando em todo mundo. Sente com eles. Faz uma roda. Lá no salão, se tem todo mundo. Conversa, orienta. Saiba o nome de todos, como eu falei. Entenda o que cada um faz. Vai se achegando aos poucos. Não invada o espaço deles. Ao contrário. Faça com que eles desejem a sua presença ali. Aos poucos. Vai acontecer de uma hora para a outra. Mas aos poucos eles queiram que você esteja ali. Tá? Então, liderar uma equipe envolve mais do que técnicas. Envolve você conhecer essa equipe. E saber cuidar dessa equipe. Direcionar essa equipe. Orientar essa equipe. E treinar essa equipe. Porque é importante os treinamentos também. São importantes os treinamentos também.